Música Meus amigos e minhas amigas, estamos chegando ao final de mais um ano e o meu desejo é que vocês possam ter um Natal cheio de alegria, muita festa, mas não se esqueça do verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. E o meu desejo é que todos vocês tenham um feliz ano novo e um ano novo repleto de realizações. São os votos do vereador Nelson Pizano e de sua família.